Música Fala ai meus amigos e amigas A Honda CBX 200 Strada é uma moto que substituiu a CBX 150 Aero Música Foi produzida entre 1993 a 2002, sendo substituída pela CBX 250 Twister Música Seu motor é um monocilíndrico 4 tempos, refrigerada a ar, de 196,9 cilindradas e tem 19 cavalos Música Esse motor é muito usado em CGs e MLs, pois deixa a moto muito mais forte e não precisa de muitas alterações no quadro Assim como tem muitas estradas rodando com motor de Twister Música Possui também um câmbio de 5 marchas e tanque de 12,1 litros Música 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 760 760 760 860 860 860 960 960 960 1060 1060 1160 1260 1160 1260 1460 1460 1560 1560